Item 37. Processo 485001678-2009-41. Alteração da súmula nº 11-2009 referente ao cancelamento, no âmbito administrativo, da cobrança da diferença de consumo por procedimento irregular prevista no artigo 72 da Resolução Anel 456-2000, nos casos de revisão de faturamento motivados por irregularidade, respaldando-se apenas na ausência de lácteis ou queda de consumo. Relator, diretor Edivaldo Alves de Santana. Agora que eu tenho que retomar ela aqui para a pauta, que eu tinha retirado, né? Olha rápido. Ok. Eu vou explicar rapidamente o relatório e faço a leitura de parte da fundamentação e do voto depois que a procuradoria se manifestar. Na realidade é uma discussão que já existe no âmbito da Anel desde 2009, desde que a gente emitiu a súmula 11, que é como tratar os casos em que o lacre é rompido, há uma grande redução do consumo, ou mesmo pequena, mas a distribuidora não consegue comprovar que teve uma fraude no medidor a não ser o lacre rompido. A SRC originalmente entendia que, nesse caso, o consumidor deveria pagar o consumo se ele tivesse fraudado, e a SMA e a procuradoria, que são membros daquela comissão de avaliação do processo, entendiam o contrário. A súmula aprovada, ela tem esse entendimento da procuradoria e da SMA. Em seguida, a Abrade fez um recurso administrativo contra a súmula, mas tempestivo, como disse a procuradoria. Mesmo assim, eu trouxe aqui para a discussão do mérito. A procuradoria, só dizendo, mantém a posição original. A procuradoria quer se manifestar. Vamos se manifestar aqui no... A procuradoria reafirma sua posição no sentido da manifestação, no sentido da manutenção do texto da súmula 11. Ok. Aí eu faço a leitura do voto, que é... Ah, tem sustentação? Eu tinha um pedido de sustentação. Então, doutor Gabino, desculpa. Cortando o direito... Muito justo, né? Aguardo até agora. O senhor ainda está... Até achei que você tinha ido embora. É por causa do secretário-geral. Foi a sentação oral da Abrade e do doutor Gabino. Eu acho que foi um ato deliberado do secretário-geral, mas a gente não vai imputar isso. Vamos lá. Esse é um assunto que não é lá muito agradável, enfim. Mas a gente precisa tratar desses casos também. Ou seja, como de volta já falou, esse é o texto que está na súmula, né? E quando essa súmula foi editada, a Abrade apresentou aí um pedido, no sentido de que fosse... Opa, deixa eu só voltar aqui. De que fosse revisto, né? Porque o nosso entendimento é o seguinte. Se simplesmente da forma como está lá, ou seja, o consumidor poderia simplesmente tirar o lacre, trava o medidor dele e com isso ele deixa de consumir. Um caso exemplo, isso aqui é uma fotografia de um caso concreto, né? Onde o consumidor introduziu lá um papelzinho lá no disco, né? O disco, ele movimenta por um efeito do campo magnético, então qualquer coisa ali trava o disco, né? Este caso aqui foi um caso de um descuido do consumidor e ele conseguisse ser pego no flagrante. E nesse caso, então, ele deixa de consumir e depois ele volta à situação normal. O pleito que nós fizemos na época, ou seja, é lembrar o seguinte, que o consumidor, ele é o responsável pelos equipamentos, ou seja, isso está escrito na regulamentação já há muito tempo, né? Ele é o responsável na qualidade depositária a título gratuito, né? E também a regulamentação prevê que ele não pode romper os lacros, os lacros lá, tem que ficar mantido lá. Qual é que é a consequência, tentando mostrar a consequência dessa minuta, dessa súmula, né? Trazer aqui alguns casos, exemplos aqui. Então, isso aqui é uma empresa onde houve uma situação dessa e a distribuidora foi lá e conseguiu verificar, né? Que neste caso aqui, ou seja, que você fazia verificações lá, ou seja, neste caso aqui a gente tem a vantagem de ter a memória de massa, então eu consigo ver exatamente o perfil de consumo desse consumidor, né? E com isso ela conseguiu lá depois demonstrar que realmente, ou seja, que você tinha momentos em que ele reduzia propositadamente lá o consumo de energia, né? Nesta aqui é uma empresa importadora com a carga de 500 kWh aproximadamente, né? Numa outra situação aqui de uma outra empresa também, né? Onde observava o seguinte, que no dia da leitura o consumo voltava, aumentava o consumo. Quando passava o dia da leitura, alguns dias antes, um dia depois, o consumo caía novamente, né? Então, mostrando realmente que existia alguma situação diferente ali. Aqui também uma outra situação desse tipo também, ou seja, uma outra empresa, um beneficiamento de indústria. Aqui também um outro caso, ou seja, onde a gente verifica que no período, né? Que a empresa ia lá e consegue fazer o registro lá, você verifica que em algumas fases ele tinha maior consumo do que outras, né? Enfim. Esse aqui também é um tratamento de alumínio também, uma empresa. Esse aqui era até um caso de empresas que já tinham feito as outras fraudes em outros momentos, enfim. Esse aqui também é um outro caso também de manipulação. Nesse caso aqui, você conseguiu ter um flagrante, conseguiu encontrar lá como é que ele fazia, ele introduzia algumas conexões lá que acabavam reduzindo o consumo, né? E que também aqui são outros exemplos, que a gente pode ter vários aí que pudesse tratar. O que a gente gostaria então de trazer para a reflexão da diretoria é, está escrito na regra, o consumidor ele é o fiel do depositário, né? Ele não pode retirar os laques, né? Então, em função disso é que a gente fez, apresentamos o pedido lá de que fosse revogada, né? Mas a gente entende também que existem situações e situações. Então, a gente pode imaginar um caso de um consumidor que tem lá um padrão de entrada com a caixa, numa área aberta, o consumidor não tem sequer muro na sua residência, enfim, está exposto à via pública, né? Onde você falar que o lacre foi tirado por ele é uma coisa mais difícil, né? Mas tem o caso, o outro lado, que é uma indústria onde você tem o acesso totalmente vedado, somente entram ali pessoas autorizadas, né? Você tem uma cabine de medição que é toda devidamente isolada e tudo mais, onde a ausência do lacre ali realmente dá para se configurar que houve uma ação intencional. O que a gente vê é que a suma do jeito que ele está, ela é igual a essas duas situações. Tanto um caso simples lá de um consumidor com um padrão realmente exposto a qualquer situação, de um caso desse, de uma indústria, uma grande indústria, uma empresa, onde o acesso realmente é restrito. Então, neste caso, a gente entende que deveria ter algum tratamento diferenciado, né? Então, o que a gente está trazendo aqui de complemento da revogação é que, de repente, a gente possa aprofundar essa discussão desse assunto, né? E aí, para que você possa diferenciar esses extremos que existem, para que você não possa dar nessas casas aí, onde fica caracterizado que é mais fácil você entender que existe realmente uma fé por parte do consumidor. Esse é o nosso pleito. Obrigado. Procuradoria. Quer se manifestar, novamente? Mas nós atropelamos a manifestação. Acho que não precisa fazer a leitura na íntegra da fundamentação, mas, na realidade, eu até confesso que eu não tinha atentado para essa possibilidade de o consumidor ter a fraude, depois retirar a fraude, na hora que a distribuidora vai lá, só pega o lacre rompido. Então, eu acho que, apesar do tempo gasto, eu vou retirar de pauta para examinar novamente o assunto. Ok? Eu vou retirar de pauta, porque eu acho que tem todos os argumentos apresentados pelo doutor Gabino. Embora, também, eu acho que é inadmissível, o primeiro caso que o Gabino colocou ali, que fica 10 anos para a empresa descobrir que o consumidor está sem lacre lá na coisa dele lá, e vai todo mês medindo aquilo lá também, né? Fim da picada. Isso aí eu acho que não devia mesmo reconhecer de nenhum. Foi em 2001, eu não vou observar de 2001, 2010, lá na coisa dele lá, que o funcionário levou 10 anos para descobrir que o cara está sem lacre. Eu diria que agora essa observação que o Gabino fez é importante mesmo, porque, por exemplo, também não dá para ser isso, né? Assim, o caso, o meu caso mesmo, eu tenho um medidor da minha chaca, que eu tenho lacre, que está arrebentado lá, tem pão lá, tem ferrujado lá, já pedi opção de ver, o funcionário não botou o lacre lá. E aí ela chega lá agora e fala assim, ó, se eu... Agora, por exemplo, mudou o meu caseiro lá, aí abaixou o consumo lá. Aí está saindo, não sei o que, eu estou vendo, esse cara está roubando energia que está sem o lacre. Já viu a manchete do Correio Brasileiro. Pois é, diretor-geral da minha... Só para registrar, ou seja, que tem muito desses casos aqui que, na verdade, tem lacre, mas o lacre foi fraudado. Então, nesses casos mais sofisticados, o lacre está lá, o leiturista, quando ele olha, não consegue perceber, precisa de uma análise mais profunda, e ela acaba sendo enganada. Então, acho que tem que fazer... Obrigado.